Quando eu deixei de ser prefeito de Chapecó, eu deixei 102 agroindústrias familiares rurais funcionando. Porque tu tem que agregar valor, tu tem que deixar a renda no agricultor, tu tem que botar assistência técnica direta lá para o agricultor, acompanhá-lo para que ele faça da laranja o suco, o suco ele vende melhor. Então a prefeitura tem que ser articuladora, tem que ser aquela que articula, é aquela que protagoniza as iniciativas, junto dos agricultores, para apoiá-los. Hoje temos poucas feiras em Chapecó, poderíamos ter muito mais feiras. Segundo, podemos fazer com que o mercado público regional acolha grande parte desse produto. Terceiro, os programas e compras institucionais. Nós temos hospital que podia comprar, nós temos universidades que poderia comprar, nós temos penitenciária que poderia comprar, nós temos escola pública municipal, nós temos programas sociais que poderiam ter compras institucionais direto. É dinheiro na veia.